Vereador Davi Soares, estamos enviando um ofício a V. Exª solicitando que V. Exª solicite ao presidente Milton Leite o veto ao Projeto 278 de 2015. Projeto esse que foi devolvido à Câmara pelo prefeito Bruno Covas. Bom que se diga que nós estamos fazendo dois pedidos à V. Exª. O primeiro, que V. Exª mude de postura, pois você foi um dos que aprovaram esse projeto. Disse sim. Então estamos pedindo para que V. Exª mude de postura, resgatando seu poder de indignação e cobre do presidente Milton Leite o veto desse projeto. Bom que se diga que em São Carlos já existe um aliminar impetrada pelo Ministério Público que proíbe o pagamento do salário, esposa. Contamos com a sua mudança de postura e o resgate de sua indignação. Depois não diga que não avisamos. Tchau. 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 Tchau.